Senhor, quero ouvir a sua voz Meu Deus, quero andar bem junto a Ti Eu sei que sem Ti sou incapaz De mudar um passo, muito menos prosseguir Confesso que tentei mudar Já procurei outros caminhos No mundo escuro a vagar Deus, eu estava tão sozinho Perdoa esse meu jeito simples de expressar Eu quero apenas te falar Que és a luz que me conduz Meu Deus, eu não sei viver Sem Seu amor, sem Seu calor Sem Seu abraço que me aquece És minha brisa no amanhecer Meu Deus, eu nunca vou te esquecer Confesso que tentei mudar Já procurei outros caminhos No mundo escuro a vagar Deus, eu estava tão sozinho Perdoa esse meu jeito simples de expressar Eu quero apenas te falar E és a luz que me conduz Meu Deus, eu não sei viver Sem Seu amor, sem Seu calor Sem Seu abraço que me aquece És minha brisa no amanhecer Meu Deus, eu nunca vou te esquecer Tu és a luz que me aquece Tu és a luz que me conduz Meu Deus, eu não sei viver Sem Seu amor, sem Seu calor Sem Seu abraço que me aquece És minha brisa no amanhecer Meu Deus, eu nunca vou te esquecer Meu Deus, eu nunca vou te esquecer Tu és a luz que me conduz Meu Deus, eu não sei viver Sem Seu amor, sem Seu calor Sem Seu abraço que me aquece És minha brisa no amanhecer Meu Deus, eu nunca vou te esquecer 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 Obrigado.